O que eu digo? O que eu digo? Pensa a vida da madre É! Vocês estão descobrindo a vida? Quero ver se eu vou atirar um problema Na família, chatista, problema Ah, meu Deus do céu Ah! Mame! Mame! Ah! Vou no pastor, para ver se o pastor é o melhor Intervento de estupar aqui Ah, precisar da minha mamãe Ah! Não, não, não! Ah! Ah! Tá, ah! 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 . 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 Pega! 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 Vem cá! Olha, vai trabalhar, vai trabalhar! Eu preciso ir da vida, sua mãe, se não vai, como fala, porque eu não quero demorar, vai acabar na música. Tchau, tchau, tchau! Vamos passar! Vamos passar! Ei! Ei! Vamos passar! Nós vamos passar! Eu não quero! Não vou passar! É isso aí, moleque! Não vou passar! Não vou passar! Não vou passar! Não vou passar! Não, não vou passar! A vida é de ser um pastor! Mamãe gostou! A bonde! A bonde! A bonde! A bonde! Lega! Jair, é o Paíto! O que é que está de boa de um boi não? A! O Paíto! O que é o Paíto? 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 O Paíto! O Paíto está lá! O Paíto foi trabalhar! Mas não saiba que está lá! O Paíto foi trabalhar! O Paíto foi trabalhar! Se o Paíto trabalha na igreja, o trabalho não é possível! O Paíto foi trabalhar! O Paíto foi trabalhar! Mas o Paíto foi filho de um cidadão velho! Como é que foi trabalhar? Eu não estou entendendo como é que está isso! Eu estou mais entendendo! Eu não estou entendendo! Eu estou entendendo! Oh! Irmão! Não estou entendendo! O que é que está na igreja? Não está na igreja! Não é isso! Não é isso! Não é isso! O Paíto foi visitar os membros! Eu estou trabalhando no Paíto! O Paíto disse que o Paíto foi trabalhar! Foi trabalhar! Vamos na igreja! O Paíto foi trabalhar também porque tem família para se sentar! Irmão! Olha! É assim! Se o Paíto adormecer com o povo de prego onde trabalhar, então a igreja está no corpo! É isso! É isso, irmão! É isso, irmão! Eu estou porra que está na igreja! Onde é que você é bom? Eu sou o Paíto! O Paíto! O Paíto é igual! Amor, apontem! Ah, que bom. Oh tch... O João Paschor vai... Poxa, irmã! Cada vez que o pastor não estacando mais a chave... Não, nos seus senta-mos lá com o fome é verdade. Oh, que assim, não... Então, já morreu. Não, mesmo à coisa, o senhor da pessoa não vai dar a mesma coisa, O que mesmo ao meu tempo? Ah, irmã, não pode ter razão. É assim que um crente tem que se comportar. Irmão, vai, vai deixar. Não faço mudar. A filha dele estará, peste lá, peste lá, peste lá. Está ouvindo irmão? Mano, não pode se comportar desse jeito. Irmão, irmão, não dá ação. Sim, não dá ação. Crente não dá a mão. Crente não pode se comportar assim. E aí, na casa do pastor, entregar pedro, o nosso raro, não é bom nada. Agora, o senhor pastor, o que é que vai comer? Ei, irmão, ah, devemos abrir as mãos, abrir o coração da autismo, seu perro. Vou também ter um pedido. Tudo é hora de trabalhar aqui. É para cá. 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 É, é para cá. É para cá. Ai, 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 ai... Amador, esse é água, é verdade. Onde é que é moleza? É bem difícil. Não fica assim, fica, fica. Não, você vai lá conhecer como o outro. Eu não tenho nada. Meninos, como estão amigos, né? Primeiramente, vamos trabalhar. Quanto ainda eu servi. por diretamente visitar os povos, eu tinha que visitar os povos por visitar os povos eu creio, povos e povos regras a salvação, glória a Deus, hipoteca masculino, hipoteca feminino olha, encontrei muitos problemas no povo, essa é a minha missão eu como pastor os povos amados, os povos e os parodos são maios ó momenta de vontade tem que se quero fazer uma boa? olha olha até agora oh Tô! Tô com certeza! Ah! Cê quer que morra? ettá-se! Ah, é! Tô! Tô com certeza! Tô com certeza! Tô com certeza! Então é uma jogada! Tudo o que há, também, tudo o que há isso? E tudo isso! Tudo o que há, tudo o que há! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Material! Vamos passar unsдеus eu só vou pegar aqui. Ta-ta-ta- em machucar! Ta-ta- em machucar! A-ay!! T- Jason vai! A-ay!! T- Jason vai! J- und´guiro... the... Justin clairvisteayaotiada bastardicamente éandy. Fique à sua presença. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Tá bom, tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. 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 Tá bom.